Oi, oi, oi meus queridos! Olha aqui outra vez! Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Todos os anos a minha nora, Mônica Moreno, ela realiza assim uma festa de confraternização ou para um orfanato ou para uma casa de idosos. O ano passado nós fizemos uma festa para essa casa de idosos que nós vamos fazer novamente. Só que o ano passado foi tudo presencial. Nós levamos a festa e servimos todos os idosos. Esse ano vai ser diferente por conta do que estamos vivendo. Então nós vamos fazer os alimentos dele, o almoço, as sobremesas. E nós vamos só entregar lá e as ajudantes lá vão servir. O ano passado ela fez até uma camiseta. O ano passado não, foi no outro ano. Já tem três anos que eu participo. Ela fez uma camiseta assim, ó, para cada voluntário. Nós temos um grupo aqui que eu não sei até quantos participantes tem não. Mas eu sei que todos colaboram com dinheiro e fazendo também as coisas para contribuir com essa festa dos idosos. E esse é muito legal, gente. Essa minha nora tem um coração de ouro por ter tido essa ideia maravilhosa. Ela desse grupo também, quando alguém precisa de doação de sangue, ela põe no grupo. Muitos voluntários doam sangue. Gente, é assim, uma iniciativa assim maravilhosa. Eu sei que dá muito trabalho para ela. Porque para organizar, ela compra presentes. Ela, assim, envolve num pacote bonito, decoração. Gente, fica assim maravilhoso. Tudo fica assim muito bonito. E vocês precisam ver a alegria dos idosos ou das crianças quando nós chegamos lá com essa festa. É uma festa assim simples, mas que eles adoram. Que eles sentem assim muita solidão, gente. Então, quando nós chegamos lá, eles ficam assim muito, muito felizes. Eu vou fazer uma torta de morango, que eu já deixei seguir separado. E uma torta de limão. E outros colaboradores, assim, a tia dela, a prima dela, ela também. E outras pessoas vão fazer os outros pratos. E assim, depois nós vamos reunir, que vai ser amanhã, né? Dia 20. Vamos reunir todos, assim, não todas as pessoas que nos ajudaram. Algumas pessoas que possam, lá, uns três carros para levar esse almoço, essa festa para eles. Então, vamos lá fazer essa sobremesa. Eu não vou gravar sobremesa, gente, porque já é receita que tem aqui no meu canal. Eu vou fazer uma torta de limão e uma torta de morango. E eu vou gravar, assim, o que eu puder para vocês verem. E amanhã, eu pretendo postar esse vídeo amanhã à noite. Se não der, muito tardar, segunda-feira. Tá bom? Então, vamos lá a nossa preparação, a nossa movimentação. Tudo que eu puder mostrar para vocês, eu vou. Oi, gente. Meu nome é Mônica Moreno. Vim aqui hoje falar para vocês de um projeto muito lindo que nós criamos, que se chama No Caminho do Bem. Esse projeto tem o objetivo de promover festas para crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social. E também, em homenagem a duas pessoas muito queridas. A minha mãe, Maria de Lourdes, que faleceu há oito anos. E ao Anderson, sobrinha da Rita Xavier, que faleceu há cinco anos. Inclusive, essa camiseta aqui é em homenagem aos dois. Sendo que baixinha representa a minha mãe e gordinho representa o Anderson. Esse ano, devido à pandemia, nós ainda não fizemos nenhuma festa presencial, mesmo porque não se pode. Mas sim, realizando entregas. E também entregas com doações. Por exemplo, para refugiados, entre outras. Nosso grupo é um grupo de familiares e amigos, que juntos fazem tudo isso com muito amor e muita dedicação. Gente, espero que a nossa ação incentive vocês a realizarem ações na vida de vocês. Ser voluntário faz bem para a alma, faz bem para o coração, faz bem para a vida. Beijo! Pessoal, chegamos aqui no abrigo. Aqui é já Sanã, viu gente? Já tem uns idosos aqui fora, tomando uma fresca, como eles falam. Aqui é bem grande. É uma casa bem grande, bem aconchegante, gente. Só tem um jardim aqui. Corredor aqui bem grande. Agora tem mais gente aqui dentro. O pessoal está aqui organizando. Essa aqui é a torta de limão que eu fiz. A de morango. Esse aqui é o bolo que outra voluntária fez. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Vamos começar a distribuir aqui os presentes, a lembrancinha que nós trouxemos. João, ali, ó. Tudo bem? Bonitão ali. Tudo bem, Sr. João? Sim. Feliz Natal, viu? Cartinha para o senhor depois. Guardar de lembrança. Depois você abre, tá bom? Próximo é o Kael. Tem pessoas que não estão aqui embaixo, vai entregar depois. Olha, não, não, parece que a ideia estava ali, ó. Ah, não, não, não. Tchau, tchau. Tá vendo aqui, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando apareceu, ela trouxe uma lembrancinha de Natal. Pega, olha, é Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcos? Acabou de conversar pro nosso, mas ele só, ele sobe. Tá aqui, ó. Ah, o seu Karel tá aqui, ó. Marcos. Ela trouxe uma lembrancinha de Natal. Feliz Natal. Uma cartinha pro senhor, tá bom? builto à saúde. O do seu Karel O seu Karel está aqui Ela vai pegar sua lembrancinha De Natal, seu Karel A Mônica O senhor bem apençoado Um feliz Natal E uma cartinha para o senhor Uma cartinha Espero que o senhor goste Deixa eu ouvir para você ver Está curioso, não é? Você quer saber o que tem aqui? É? O senhor dizia Tanto está um vento desse lado Como não é Espero que o senhor goste, viu? É com muito carinho E personalizado Cícero, olha aqui Isso Marilice, é um presente, olha Feliz Natal Pega, Marilice Ela vai pegar É que é baita Aqui Não é É verdade Esse é o doce de nato Feliz Natal A gente pode pegar A gente pode pegar O molho da brata Feliz Natal Tô se bom Tchau, gente Obrigada Fiquei com Deus Olha que lindo, gente Adorei Vamos Gente, agora vamos embora Já fizemos a entrega do presente Estamos indo embora A gente pode vir aí Pra dançar um forrozinho Acabei de chegar do abrigo Nós ganhamos esse quadro aqui Olha, gente Que o idoso fez lá Eu lembrei de quando as minhas crianças eram pequenas Que eles faziam os desenhos assim pra dar pra gente Agora é o contrário, tá vendo? Os idosos fazem e dá pra nós Foi assim, muito gratificante, gente Nós íamos só entregar tudo no portão Mas a coordenadora fez questão Que a gente entregasse pelo menos O presente pra cada um Aí nós deixamos o almoço E as sobremesas lá Eu não mostrei assim Os salgados Porque já estava na cozinha Estava no forno preparando pra eles E foi tudo muito bem, gente Todo mundo com toda precaução Assim, passamos álcool em gel Não abraçamos idosos Não colocamos nem a mão neles Só entregamos os mesmos presentes E chegamos aqui em casa já Então eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Obrigado por terem assistido até aqui Um grande beijo Fique com Deus E Feliz Natal Faça uma boa ação Que todos vão agradecer Tchau, tchau